Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal La La La, eu tô aqui com o Vini E aí pessoal O Braddock E aí galera E o Mob É bicha Hoje o vídeo vai ser especial porque vamos jogar só na mira precisa Eu tenho uma certa facilidade porque eu jogava de mira precisa Até hoje eu jogo né Nunca joguei na mira padrão, não tem prova Mas eu quero ver o desempenho dos meninos, se eles vão sair bem com a mira precisa O Vini já jogava na mira precisa Quando eu conheci ele, ele matou usando ela E eu tô bastante curioso, você acha que vai se dar bem? Eu acho que vai me dar bem, eu jogava na precisa antigamente, mas faz muito tempo que eu não uso ela Usei ela em alguns vídeos mesmo, mas pouquinha coisa Agora o Mob nunca jogou Esse aqui tá mais perdido que tudo É a primeira vez, como é que põe precisa em mira? Nossa, sério, velho Puxa aí, procura aí Mas vamos ver no que vai dar, vai ser uma ranqueada Bora pra partida Tem que ser boiado Tem que ser, é um cunho Bom galera, já deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pra partida Qual o local de pique que eu já pulei sem querer, querendo? É, cai central Cai central O Vini já olhou e pensou, como que eu vou cair em Braz? Seu mapa bermuda Central, bermuda e em pique Fica o ninguém aqui? Ninguém, pô Fica o de safe Aí sim meu parceiro, tá manjando É uma cilada, velho Todo mundo vai lutar com a 4x agora, tô até vendo Vou dar capa até de red dot, velho Tá, vai tá bravo Vou nem dar de 8x se tivesse Mano, Vini que já jogou de mira precisa, velho Uhum Eu realmente acho a M4 melhor Também acho Uhum Antes eu jogava de M4, só de M4 Eu vou jogar de famas Na época da precisa eu jogava de SKS Não tinha se vender na época Tu tem 12 antigas, Vini? Não Eu sei que toda hora eu vou bugar a mira no cara sem querer, velho Mano, eu não quero nada em troca, tá Vini? Você pode pegar essa aqui porque... A gente desmerece tanto a minha dose, mano Na moral Qual a melhor para dar capa? Térmica ou 2x? Eu prefiro térmica Porque a minha tela é grande e dá para ver bem Agora, para celular, não sei Eu não gosto muito de térmica na precisa, cara Na precisa eu não sou um microfone A térmica na precisa é bom, sei lá Não, eu digo no celular No celular? É no celular Essa é complicadinha Para a precisa, não É ruim de jogar ou o que? Tá com qual mira aí, o crush? Tô sem nenhuma mira Pega aqui então O quê? Olha o respeito, Vini Lógico Caraca, a mira térmica ainda Braba, valeu Eu posso dropar a 2x Eu aceito Tem uma M4 aqui embaixo Bom, tô sem arma de rusto com MP5 Caraca, velho Caraca, você vê, né? Muito bom, meu parceiro Rapaz Porca de torrento A brava Tem aqui, que tem aqui Tem... Boca 3, quem quiser É nois Ah, Bratão que já tá aqui Vamo se agrupar Vamo ficar mais junto Oh, dá Bem, mano Podia colocar padrão, hein Não Não O título do vídeo é mira precisa Dá 1x ou filho da mãe? Eu não Vou upar meu colete 2x3, se alguém não quiser upar Eu tô sem colete Obrigado Beleza, então eu vou upar meu Vou mandar todos bem junto Ouvi o mob Já avisei que vai dar merda isso Tem uma MP40 aí que já pegaram Quero ver gerar bugando mira de mira precisa Pior que eu já dei uma vez Acho que com a tatua tem loot ainda Qual a tatua? Vai lá? Acho que não Ah, eu tava lootando aqui em cima ainda, pô O MP40 aqui Vou lootar essa garagem aqui E aí, como tu tá de loot aí, mob? O equipador de colete aqui O equipador? Beleza, vou upar meu... Ah, não tem Eu só queria mais um kit, mais uns gelos Tô querendo lootar esse galpão aqui debaixo Mas tô sozinho Eu quero uma AK, se alguém chamar a AK aí Ah, era uma AK Uhum A de colete 3? Tô de pipode, na verdade Ah, tem um padrão aqui, ó Eu tenho um colete 3 Opa, a katana Opa aí Nossa, cara, eu não achei um colete, velho Caralho, eu só tenho um kit Eu 5 A calda do crush deixa eu não sem nada Tem que ver que eu sou, mano Tem que ver que eu sou, mano Tem que ver que eu sou, mano É, tem razão, né, pô Vamo lá, vamo lá pra baixo, lá Tem que ver que eu sou, cara Alguém quer ver que eu sou, cara Alguém quer ir pra Bima? Percebendo vocês aqui, hein Eu ainda tô sem colete, velho Eu também tô, tu tá sem? Acabou de falar A única coisa que eu tenho de boa aqui é 4x, velho Me dá só 4x Me dá só 4x Quase eu ligar lá na casa verde Fica na casa verde Olha o capa, hein, mano Quase eu ainda preciso mirar na casa Se não sai um capa, velho Fora da Laude Você tá falando sério? Ih, rapaz Vê se não tem mais caramba Será que é só 1, velho? Ah, é, é Eu tô vendo 1 Ainda vem da casa Dentro da casa? Eu tô sem moco Correndo Você tá indo? Tô correndo pela casa 1, tem É só 1, dentro da casa, eu acho No máximo 2, vamos nos cercar Tá correndo, correndo, correndo É, o moco tá tirando 1, velho Tá vendo? Ah, mano O que é isso? Ah, se tia assim vira patrão Onde? A gente passou na minha frente Onde que tá? Dentro, dentro, dentro Dentro? Dentro Tinha mais cara nas costas Direção NE, 30 Tá aqui, ó Quem dentro? Ah, beleza Só tinha ele? Boa Aqui vamos Opa Caraca, vocês deu uns bando de zalotinho Na moral Me pode, eu vou soltar Eu soltei aqui, ó Soltou mesmo? Cadê? Continuo sem colete Boa time Quem foi que matou? Eu também tô sem, pô Não tá fácil não Acho que vale a pena voltar pela Bima Ou ficar por aqui, né? Você que sabe, a calma é tua Calma é tua Calma é tua Calma é tua Tem ocupador aqui embaixo, aqui na garagem Eu quero Quem tiver um, pô Vou blindar Não, sai fora, faz colete 2 Beleza família, tô de colete 0 Eu também Se você cair no botinho de viver É nóis, valeu por favor Ó, troca o capa 3 pro colete 4 Eu tenho capa 2 Tô coro em 3 sobrando Eu quero Opa, colete 2 É bom atirar com a esquerda Me dá um kit aí, vem dois kits Dois kits? Dois kits? Quais kits você acha que eu tenho? Quais kits você acha que eu tenho? Não sei Eu atiro com a esquerda Quero aqui embaixo Quero aqui embaixo Vou esperar ele sair da pedra Calma aí Nessa pedra aqui? Isso Já viu a gente? Já tá segurando Vou pegar a granada Também vou Onde que ele tá? Fiz o produto Tão lá na casa, lá embaixo 112, 112, 112, 112 Tem que andar lá embaixo dando cover pro Já viu? Deu boa da pedra? Deu boa da casa Puxei M da pedra Ah, qual M deu capa? Coloca gel, coloca gel Não tenho gel Valeu Segura aqui boa Deu boa Olha aí Outro que tá lá embaixo Tá lá embaixo na casa? Eu tinha derrubado a casa Acho que salvou Não, são dois Isso, salvou Filha da mãe, cara Filha da mãe Não pode ficar aqui não Quero puxar e esperar Vou destruir o carro Tô bem de loot agora Carro explodido Ok Dá pra puxar nesse Opa, não salvou não Salvou não? Salvou não Daqui da casa Vamos subir aqui Pera, vou pegar meu token Let's bottom Se voando É, o capo tá cantando Como sempre cantou Cê é o bichão mesmo, hein doido Eu rochei de M10, cara O Vini tomou um capo, mano Vou deixei 3 aqui Foi uma rajada de capo Eu vou ficar aqui nessa casa de madeira segurando Ah, não, tô aqui mesmo Tô voltando Caraca, o dragão passou ali em cima Em sentido Aqui, ó Vou marcar Vai mesmo? Tá bom Encaro nesse sentido Bora chimer É, tipo subindo da casa a ele, tá ligado? Ah, então dá pra pegar essa casa aqui Aqui nós tá tranquilo Tá certo? Um... Olha lá Se vocês acharem um... Olha lá, que isso? Se eu achar um lava lá Eu te dou Alguém quer kit? Se vocês acharem um capa 2 eu quero, viu? Tem 3? Tem 2, vem aqui, ó Quanto você tem? Pera aí, Tinho, Tinho Bora 3 Caraca, eu tô... E aí, Mobi, o que tá achando a beira? Tá difícil, velho Tá desenhando o cara, contornando o cara É porque eu atiro com a direita e miro com a direita, tá ligado? Aí, tipo, fica difícil demais, né? Ah, e tu fica parado, né? Tipo, atirando parado É, mano Parado o tempo todo paradão, aí fico incomodado Mas você acha que quando daqui a pouco vai piorar? A Precisa é difícil, cara Eu faço isso, não é preciso O quê? Tu faz o quê? Fica caixinha levantando Quando eu vejo que eu dei muito tiro, tipo, eu tô muito parado Só faço isso pra quebrar gel Mas tu atira o quê? Caixinha? Não, mas só se o cara tiver parado, né? Porque se ele tiver fulmino... Eu atira caixinha? Isso tudo atira caixinha Eu ativo caixinha duas Só que caixinha não sigo muito bem mirando, não Eu atiro caixinha pro ganho Eu atiro caixinha pro ganho É bom, então Puxnok mais eletro que o agaradio no meio Hummm... Essa aqui, nossa Puxnok? Não, pera aí, esse lugar é aqui, ó Deixa o crush da calda Deixa o crush da calda É, esse aqui mesmo Esse aqui é bom, eu ia falar isso Vamos pela fábrica? Crutch um salvado aí Eu quero avisar uma dor Safa 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 Não Não Tu tá danando, hein? Tu tem dois? Tu tem quanto? Gel Ele tem três Tu tem três? Tem quantos? Eu tô com zero Sério mesmo? Não, mas ele tá sem Ele tá sem Vai, dropa aí no drop Mas vai pela onde? Dropa aí no drop Mas vai por onde? Ó, eu tô preciso pôr os álcool Pode Ah, então beleza Ah, eu peguei um gel aqui Pega aqui, eu dropei Pega aí Tô de álcool, galera Papapapão Quem pegou já? Pegou o homem? Peguei Pegou mesmo? Tô confiante, cara Vai dar certo Você também Na partida vai distribuir capa pra todo mundo Caraca, só capa de qualidade Ó, tem um drop que pegaram ali embaixo da guareta Deve ter cara lá Ah tá O bom da guareta é que 4 milha precisa contra a guareta, fi É bom Nossa, o cara Dois ruxa, dois caminando na cabeça É isso aí Nem fala nisso, namorão Eu vou ficar no skipinho Skipinho é meu Yes Que isso? Quem atirou? Esse cara usa a mira precisa pela primeira vez E começa a tirar do nada Eu tô dando uma prática aqui, tá ligado? Dando uns pulinhos assim Bom, como que eu tô de mira térmica, eu consigo ver Fica lá em cima ali mais elétrica Em cima das casas? Deitado? A gente pode pegar essa guareta aqui Que vocês acham? Essa guareta aqui é uma boa Não, deve ter cara lá Essa guareta eu não sei não, né? Ó, tô vendo É lá em cima Me arrubei? Na guareta? Não, lá em cima Tá atirando Vai arruxar? Vai salvar, eu acho Vai salvar Agora siga lá Caralho que capa aí Pegar a guareta aqui Vê se não tem cara aí Sou mirando? Tá mirando? Relaxa Mira, mira lá crush que eu vou subir Não tem ninguém não Tomei a guareta já Boa Na árvore Na árvore? Eu tô sem moco Muito mirado O da árvore no sentido S Estão passando pra esquerda aí agora Fica olhando pra você ver a costa, né? Cuidado aí galera Podia se posicionar melhor, né? A gente tá bem, mano Eu consigo olhar as costas da garagem Tá olhando as costas da garagem? Então eu vou ficar olhando O Braddock tem que ficar naquela árvore no sentido S, tá ligado? S Vocês podem ficar olhando mais elétrica O Braddock, Sector Pedra O que que eu tô suando? Pedra e árvore Ai Tem kit? Cuidado com o bugzinho, viu? Pega essa arminha aqui e me dá uns tiros Vê ali Bugzinho não, recurso Carminha, vê aí Para, para, para Agora batido nas costas Valeu amigo Aonde? Aqui em sentido NE Tem costas? NE? Caraca, não tô vendo não É ali em cima Achando negativo Achei, achei, achei Vou dar um tiro 150 Também é um capa Do bugzinho Onde que tá? Foi do bugzinho Lá de cima No recurso de cima É Dá os tiros Aqui eu não consigo fazer muita coisa Tô sem visão deles Tem que parar pra me dar tiro Obviamente Pegar a pistola e usa a minha aqui Vou parar Tá bom Vamos lá hein Pega no carro Acho que a gente deve pegar agora aqui do mob Caraca mano Caraca mano Tá assim Caraca É o carro aí, pô 179, 179 Tá muito miado, um tiro Pô, o outro tá aqui ó Pegou agora? Tira de lá de cima Tem carro da eletrica aqui também Tem carro da eletrica aqui também Tem carro da eletrica também Pô, tem carro da eletrica também Tem carro da eletrica Eles mataram dois? Vão ter que parar com vocês Tomei capa mano Eu fui lego Foi lego hein Não pô, tá ficando na guarita Matei os dois Matei os dois Nossa velho Tô sem colete Sai e calma mano Esse carro fica entrando toda hora Verdade Caraca mano, namoral Aí vou botar para guarita Não tô no carro, velho Tem muito cara, velho Tem cara na elétrica e tem cara na factory Tem na factory também Vou pegar a guarita De casa da pedra tá chato, velho Squad na factory, hein Você acha que dá pra pegar a guarita de carro, Vinic? Eu acho que dá, não De carro dá, de carro dá Vamos lá, vamos lá, crush Tem na factory também, squad na factory Mano, tu vai morrer aí, velho É melhor ficar aqui que tá safe, mano Não tem necessidade É guarita, Mob Corre, Mob, corre Vai, 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 vai Já dá o que vai Ai, meu Deus Oi, amigo A vontade de ativar a mira padrão é grande Agora eu e tu vim, fiquem aqui, Vinic Não tem como receber Vou dar um capo no mundo do bando Boa, finaliza Boa Vamos finalizar, já Opa, tem que ir com o meu Tô sem kit, tô sem kit Squad aqui, Vinic Comigo Deixa eu te dar um tiro Squad aqui, Vinic Dois aqui comigo Squad? Atira em mim Tô vendo, tá lá em cima, tá lá em cima Vim, dois e vim comigo Fica aí, pô Relaxa Quebra cara Debaixo tá enchido o saco, velho Dois e vim Deita em um O outro vai me Tá me vazando Tocou, velho, tocou Tocou, velho, tocou Tocou, velho, tu vai morrer Sevi rápido o saco Não vai Não vai dar tempo não Deu bem? Deu bem o sentido inundado Poxa, dois caras não tá ali E lá, Cres Tem que ir lá Eu tenho na árvore, atrás da pedra Deitar atrás da árvore Deitar atrás da árvore Pra você Que é a bala, Cres Tua kit Eu tenho um kit Toma, eu tô do seu Cadê? Mas não usa ele não Deixa pra quando você cair Cadê o kit? Matou todos os viny Boa Já foi Peguei o kit Boa O do Cres também foi? O meu não foi ele não Tá na árvore Tá na árvore? Beleza Deu um na árvore Eu tenho uma Matou os dois viny Já foi Já Foram três Eu também já teria matado uns dez aqui Eu também já teria matado uns dez aqui Aham Sei Boa Nossa senhora, meu Deus Eu fiquei os caras de Marcos Eu fiquei o jogo inteiro mirado Tem cara aqui em fábrica Sentido três, quatro, cinco Tem um cara de Marcos Tá sem kit, Cres Tá ali Ah, tomei um capão É bom que se deitar Tô só pro vídeo HP Tá sem kit, Cres Tô Não, eu tô Mas eu não tô Ai, tomei um capo Viny caiu, viny caiu Dá pra me salvar Dá pra me salvar, pô Tô saindo Vou levar você Ah, vem Quem vai relar ele? Eu não tenho vida Eu não tenho vida também não Eu também não tenho vida Sério? Não tenho kit, não tenho nada Fica quietinho, fica quietinho, mano Se eu descer, eu acho que eu morro Claro que morre, pô É verdade Caraca, mano, que isso Como é que vocês não tem kit? A gente tá numa situação Tu tinha muito? Tá bom, tá bom Vou usar o kit agora Não, 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 não Guarda ele Não, 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 não Usava antes, cara E tem pra salvar Não dá pra salvar Tem três caras me dando Olha lá, os caras correndo lá Olha lá, correndo O ruim que você... Boa, acho que eu aceitou um Finaliza, finaliza não, finaliza não Finaliza Tem que finalizar Ela vai salvar, vai salvar, vai salvar Vai precisar Hero kit A altura é pra finalizar com ele Se eles veem que você está sem vida Ah, mano, era pra ter finalizado Tem que finalizar Tem... Tem bastante cara ainda, Bevo Salva aqui, salva aqui Deixa eles trocar com o outro squad Mas tá safe Tá, me joga aqui, ô... Dá Tem que fazer um jogo rápido Serta a portinha, sai da portinha Tem uma granada Fazer na árvore Nós tá safe, nós tá safe Tamo safe, não Ai, merda Pegou Caraca, é nada boa Tem outra, Bevo Tá, 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 tá Esse guy, que você tomar, você já morre Nossa, esse guy vai... Tem que fazer, não Com a câmera padrão, vou matar Deixa, Bevo, fica quietinho Espera Só esse squad, só faz esse squad É um squad só Ah, tem o que fazer então não É, galera, infelizmente não deu muito certo Ficamos em segundo Foi em segundo? Segundo Segundo A partida tava insana Dá uma muita agonia Porque no final Tinha muito cara assim Com campo aberto Que você podia matar facilmente Com a mira padrão Só que em mira precisa Ele ficava só um tequinho Tira ali E o dedo tava coçado Desenhava o cara Mas não matava, cara E você? O dedo tava assim, ó Mas não tem nem comentário, velho Pô, tava tipo... Caraca, velho Eu não conseguia acertar os caras Tipo, eu aqui, meu dedo escorregando pra caramba Eu mirando nos caras assim Tentando acertar e ele não ia Eu olhava pro lado e o mob tava assim, ó Pra colocar na mira padrão Puta, vira, se virar passando a bela, pô Foi muita agonia, velho Acho que isso vai ser o vídeo que o mob menos falou, cara Nossa, não falou nada Um centradão aqui, mesmo assim, mano Não dá, não deu, velho Não acertou um tiro Não acertei um tiro Mas e aí, vocês acharam o quê? Acho que foi legal A partida tava insana Consegui matar onde precisa o Kali correndo Deu um capó, né? Eu também Eu decidi, na verdade E você acha que se tivesse na mira padrão Ganhava a partida ali? Ah, eu acho que Com certeza Com certeza ganhava Absoluto Se eu tô de mira padrão Aqueles cara não conseguia chegar nem perto Daquelas árvores ali Era só puxando capa neles Verdade Mas é isso, né? Que mira você joga Se joga na mira precisa Padrão Ou até controle total Porque acha meio difícil Tipo, é, né? Mas comenta aí Quais as vantagens Desvantagens também A precisa é a vantagem Mais pro iPad, né? Que é mais fácil, né, mano? É Não, a precisa é vantagem no squad Porque, tipo, o cara fala Derrubei um E às vezes, tipo Quando você é bom mesmo A maioria das cabeças Sempre ficam, tipo, certinho Então você derruba um Você já consegue fazer um combo Derruba outro Derruba três Verdade Isso é muito bom numa precisa, cara O padrão não dá pra fazer É sempre bom ter um precisa no time, né? Então, mas é o que eu falei É, no iPad Fica mais fácil de dar capa também Não, fica? Não, sim Que é maior, né? Tipo, eu no caso Eu nem enxergava a cabeça do cara aqui, velho E eu só desenhava Desenha um óculos aí na cara Vai ter que ficar assim, ó Minha cara aqui o tempo todo Ele põe o óculos na minha cara Eita Não Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E comenta aí O que você achou dessa partida Porque foi épica Foi épica Valeu, galera Tchau, tchau Tchau